Olá, meu nome é Tiziane Beatriz do Carmo Santos. Sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal da Bahia e bolsista do Programa de Educação Tutorial de Pedagogia, PET. Sob a doutoria da professora doutora Marta Alicia de Jesus, apresento o meu trabalho, intitulado Desafios da Atuação Docente na Rede Municipal de Salvador em Tempos de Pandemia, um relato de experiência. O grupo PET Pedagogia tem como uma de suas principais atividades a realização de experiências etnográficas em instituições de ensino e aprendizagem, mas devido à adoção da quarentena como medida para conter o contágio e transmissão da Covid-19 e da suspensão das aulas presenciais nas escolas desde março de 2020, essas atividades precisaram ser adaptadas para o contexto remoto e emergencial. Com isto, ao invés de vivenciar o cotidiano de uma escola, me mantive na escuta da experiência profissional de uma docente. Nesse contexto, o objetivo desta comunicação é analisar os desafios impostos ao trabalho do docente na Rede Municipal de Salvador, Bahia, por meio do acompanhamento da experiência de uma professora do ensino fundamental 1 que por questões éticas não será identificada. Esta pesquisa ancora-se nos princípios de uma abordagem qualitativa a partir das seguintes estratégias metodológicas. A primeira, realização de diálogos informais em entrevista semi-estruturada com a docente. Os diálogos informais aconteceram via WhatsApp, através de áudios e trocas de mensagens escritas. A entrevista semi-estruturada, intitulada Saberes Docentes, foi elaborada via documento Word, enviada por e-mail e respondida pela docente através de áudios, com perguntas objetivando conhecer sobre a formação da professora, desafios encontrados por ela para reagir ao seu trabalho atual, como acontecem as gravações das teleaulas para a televisão, e entre outros. A segunda estratégia metodológica foi o acesso aos vídeos produzidos pela docente. Para acessar os vídeos, eu pude assistir na televisão, através da transmissão, por meio do projeto Nossa Rede na TV, da Secretaria Municipal da Educação do Salvador, SMED. Com todo esse processo, aprendi sobre como a docente realizou o seu trabalho, mesmo sem frequentar a escola presencialmente. Forma de se comunicar com as crianças, a diversidade de elementos da contação de histórias, e como driblar os desafios e exercer o trabalho docente com qualidade. A partir da experiência de assistir às teleaulas, dos diálogos informais com a docente, e da entrevista semi-estruturada, salienta-se os desafios enfrentados pela professora, em razão da adesão ao trabalho remoto, como a dificuldade de comunicação e interação com os pais e alunos. A professora relata que até criou um grupo de WhatsApp para sua turma, mas não obteve um retorno positivo. Sendo assim, a estratégia não foi bem sucedida. Como resultado, mesmo que provisório, posso afirmar que, para exercer o seu trabalho, a professora mostrou empenho, criatividade, e sempre buscava utilizar recursos para potencializar o seu cenário de aulas, como a criação de personagens, confecção de aventais, utilização de materiais lúdicos, slides, imagens e etc. Conclui-se que a docente se mostra engajada profissionalmente e busca desenvolver o ensino remoto emergencial com qualidade, buscando favorecer o processo de ensino e aprendizagem das crianças, utilizando sempre dos recursos que dispõe. Aproveito este espaço para agradecer o apoio e incentivo do grupo PES Pedagogia, da minha doutora, a professora doutora Marta Alicia. Agradeço também, em especial, a atenção e colaboração da professora, a qual pude acompanhar. Eles foram fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa. Muito obrigada!